A Secretaria Municipal de Saúde, CENSA, esclarece que o atraso na contratação de profissionais por parte do Ministério da Saúde para atuarem no enfrentamento do novo coronavírus em Manaus, impossibilitou a lotação imediata de 31 especialistas oriundos de outros estados e enviados à capital. Por meio da estratégia O Brasil Conta Comigo, eles fazem parte do grupo de 267 profissionais de saúde que integram o referido programa, sendo a maioria residente em Manaus. Vale ressaltar que quando houve o lançamento do programa pelo Ministério da Saúde, o cenário da pandemia era outro e o atual indica a necessidade de concentrar esforços no atendimento de rede e atenção primária. Em razão disso, esses profissionais estão sendo lotados de acordo com o perfil e experiência dentro daquilo que a rede necessita atualmente, priorizando o atendimento básico. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.